Seja muito bem-vindo ao canal Seja Rico! Se você gosta de ganhar dinheiro, quer aprender a aumentar a sua renda, ter uma renda extra ou iniciar o seu negócio digital, então se inscreva aqui no canal para acompanhar dicas diárias. Na descrição o ebook 150 ideias para você ganhar R$ 3.000 por mês, onde é apresentado 150 ideias lucrativas para você ganhar mais de R$ 3.000 todos os meses, podendo começar hoje mesmo. Então, confira na descrição. Bom, o assunto do vídeo de hoje é vender óculos para ganhar dinheiro. Então, você vai precisar saber três passos bem simples para poder ganhar muito dinheiro vendendo óculos. O primeiro passo é revender óculos, entender o modelo de negócio que é altamente lucrativo, que se trata de revender óculos a qual você compra de um fornecedor por um preço baixo e revende por um preço muito maior, sendo a margem de lucro de mais de 220%. Na descrição, a lista dos fornecedores de óculos. Confira! Bom, o segundo passo é saber qual o preço eu vou pagar e qual o preço eu vou vender. Primeiramente, você já viu que precisa ter acesso aos fornecedores, aonde você vai comprar deles, em média, cada óculos por R$ 18,00. E poderá vender por R$ 50,00 até R$ 70,00 por cada óculos. Então, você ganha, em média, R$ 32,00 por óculos. E vendendo 100 unidades dessa ao mês, você vai fazer R$ 3.200,00. A lista dos fornecedores de óculos está na descrição. Veja agora! E o terceiro passo é, aonde eu revendo esses óculos? Bom, você pode revender esses óculos no Mercado Livre, na Amazon, na OLX, em grupos do Facebook, que são os Facebricks, assim chamados, da sua cidade, da sua região, do seu estado ou do Brasil. As páginas do Facebook, no Instagram pessoal ou profissional, no WhatsApp pessoal ou profissional, em lojas físicas, em porta em porta oferecendo para as pessoas, na rua também oferecendo para as pessoas, em eventos e em feiras. Então, você escolhe aonde você deseja revender esses óculos e ganhar muito dinheiro. Veja na descrição a lista dos fornecedores. Agora, se você quer aprender a ganhar mais dinheiro, saber tudo o que você precisa para ganhar mais dinheiro, ter renda extra, abrir o seu negócio digital, ficar rico, na descrição tem a lista dos fornecedores de roupas e produtos que irão causar uma transformação na sua vida. Você vai aprender a ganhar muito dinheiro. E também, na descrição, há o e-book 150 Ideias para você ganhar mais de R$ 3.000,00 por mês, aonde é apresentado 150 Ideias Lucrativas, que você pode começar hoje mesmo, que você vai ganhar, no mínimo, R$ 3.000,00 por mês, tendo elas potencial, sim, de você ganhar mais de R$ 10.000,00 por mês. Então, confira logo abaixo na descrição e bora ganhar muito dinheiro. E aí E aí E aí E aí E aí